Bem-vindo ao mês de novembro, mês do sacerdócio. E nós temos essa semana a marca do Atalaia, aquele que tem uma trombeta. E essa trombeta vai dar um som certo e vai te avisar do perigo. E você vai ter duas coisas importantes, sensibilidade nos seus ouvidos e coragem nos seus lábios. Vem ouvir a trombeta, vem trombetar, vem reagir, vem avisar, porque o Senhor quer colocar a tua vida numa dimensão sacerdotal, receber dele, devolver pra ele. É tudo isso que precisamos, ter um som definido. Deixar todas as coisas de sim e não. É sim, sim. Sim na mente, sim na ação. Resgatou? Vem comigo, vem. Bem-vindo a novembro, sacerdócio na sua vida. Se vira nos 30.